Olá, tudo bem? Meu nome é Luciano Moraes, sou pós-doutor de música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês sobre dois vídeos que eu acabei de colocar no canal, que são duas gravações diferentes do prelúdio número 5 de Francisco Tárrega. Essas gravações foram feitas com dois instrumentos muito diferentes, que são esses aqui que se encontram pendurados, tá? E eu quero conversar com vocês um pouco sobre esses instrumentos e sobre o que incide sobre a interpretação ou a utilização de um ou de outro, tá? Bom, o mais velho deles é este aqui, que eu não sei se vai dar para ver lá o selinho, né? Um violão construído pelo luthier Wolf Schmidt, né? E o outro foi este aqui, foi construído pelo luthier Renato Oliveira, tá? Você pode ver aqui, o violão pelo selinho aí é o violão número 66 que o Renato Oliveira construiu em 2019. Um violão novíssimo de propriedade de Flávio Apro, que deixou o instrumento comigo por uns dias e eu estou aproveitando esse violão o máximo que eu posso, tá? O violão do Wolf Schmidt foi o violão número 81 e foi construído em 2014. É o número 81 que ele fez. Foi construído aí, ele é um instrumento que tem aí para a base dos seus 5 anos de idade, tá? As principais diferenças externas que a gente percebe, além da goma laca, que no caso do violão do Renato Oliveira é bem mais brilhante, né? Bem mais refletora e o violão do Wolf Schmidt ele optou por uma goma um pouco mais opaca, né? Se a gente for observar, a parte da mão dos violões, ela é bem parecida e ela não é nem a mão do Wolf Schmidt nem a mão do Renato Oliveira. Quer dizer, tanto um quanto o outro luthier utilizam na construção dos instrumentos deles um modelo de... na verdade chamam isso aqui de cabeça, né? Eu gosto de chamar de mão porque está no final do braço, der, claro, né? Mas algumas pessoas usam o termo cabeça para se refirir a essa parte aqui. Ela identifica o luthier. Os luthiers normalmente escolhem modelos que são bastante característicos para que eles possam ser identificados sem que você tenha que enfiar o nariz dentro da caixa do violão e saber de quem foi o compositor desse instrumento. Mas essas cabeças não só não são as que esses dois luthiers utilizam como também são iguais. O que que explica isso? Tanto um quanto o outro violão são homenagens a instrumentos da linhagem, vamos dizer assim, Hauser-Torres, tá? A principal diferença externa está aqui, no cavalete. No caso do violão do Renato Oliveira, nós temos um cavalete tradicional que é feito com uma placa de osso, né? A gente chama de rastilho essa peça, que ela faz o quê? Ela coloca a vibração da corda do instrumento, ela desvia a vibração da corda para um eixo em 90 graus em relação à tampa, certo? O cavalete do outro, do violão do Schmitt, é o que a gente chama de cavalete em ponte cordal. Ele é amarrado só, não tem rastilho, né? Então, o processo de produção de som desse instrumento é de tracionar esse espaço que tem entre o capotasto e o cavalete. Então, a produção de som tem princípios opostos. Enquanto este violão aqui está trabalhando com o princípio de tração, né? De puxar o cavalete para lá e para cá para transmitir a vibração da corda para a tampa por meio desse processo mecânico de tracionamento. O cavalete moderno, o cavalete tradicional, ele é no sentido de canalizar a vibração verticalmente para o tampa. Então, é como se a corda estivesse vibrando assim aqui e assim aqui. É claro que essas duas direções estão nos dois violões, né? Mas o projeto do cavalete privilegia uma delas mais do que a outra. É nesse sentido que eu digo que a construção do cavalete desses violões é oposta, tá? Eu chamei esse rastilho aqui de construção moderna, não é? Pois é exatamente isso. A construção do cavalete de ponte cordal, ela foi muito utilizada nos instrumentos de cordas dedilhadas antigos. Os alaúdes, as guitarras barrocas, as violas, as guitarras românticas. Os violões que foram utilizados por Fernando Sor, por Caruli, Carcassi, Mauro Giuliani, todos os compositores da escola clássica, utilizavam este tipo de cavalete. É o que a gente chama de ponte cordal. E mais pra dentro do século XIX, meio do século XIX, surgiu então este cavalete que se pensou, né? Que era um sistema de construção que poderia ser um pouco mais estável e que atribuísse ao violão um pouco mais de sustentação, tá? Por que que o Wolff compôs, né? Construiu esse violão dessa maneira? Porque eu tava interessado na época em ter alguma experiência com a música antiga historicamente informada. Mas eu tava com um pouco de preguiça de adaptar toda a minha técnica, que é de um violonista moderno, pra esses instrumentos antigos de cordas dedilhadas. Então surgiu essa ideia. Já que a Leona de Torres, que é um instrumento de 1854, o quarto instrumento que Torres construiu, que é catalogado como FE, número 4, é o marco fundamental da invenção do violão moderno, é o primeiro violão nas dimensões que nós conhecemos hoje, por que não tentar construir um violão baseado nessa planta, que é uma planta diferente, em ponte cordal, né? Por que não tentar fazer isso? O resultado foi um instrumento que cheira muito essa ideia da música antiga historicamente informada. Tanto a composição do ataque do instrumento, como a sua sustentação um pouco mais curta, mas também mais substanciosa, dão a esse violão uma cara de instrumento, vamos dizer, construído com informações da música antiga, da música historicamente informada, tá? A principal diferença entre esses violões, eu acredito, seja na parte que vocês não podem ver. Eu afrouxei as cordas e enfiei a mão dentro da boca para contar quantos leques, quantas barras de sustentação esses violões têm. São sete leques, os dois, tá? Os leques do violão do Renato são um pouquinho mais altos do que o do Schmidt, tá? E os leques do violão do Renato, eles vão... Tem uma barra de sustentação aqui perto da boca, mais ou menos nessa direção, e os leques vão até aqui, e vão até muito perto do fundo do violão. Então, eles são sete leques que se prolongam até quase chegar aqui na borda do violão. Os leques do violão do Schmidt, como são baseados na planta da Leona, o que o Torres fez com a Leona? Ele fez com que esses leques, que são sete também, passassem dessa barra de sustentação que está perto da boca. Então, nós vamos ver um leque bem grande, que vai daqui até aqui, né? Mais ou menos, né? Até aqui. Ele atravessa essa barra de sustentação da boca. E aqui na parte do fundo, os três leques do meio são mais curtos, quer dizer, eles não chegam até a borda, deixando a tampa, nessa região aqui, perigosamente livre pra vibrar. A Leona original sofreu um desgaste aqui, ela rachou aqui no fundo. Razão pela qual o Schmidt colocou um... Já ele colocou um... Assim, o que seria... O que teria que ser feito com um violão que racha aqui, né? Você junta a madeira, cola e coloca um remendo, né? Um pedacinho de madeira pequenininho pra evitar rachaduras futuras. O meu violão já tem esse reparo preventivo, né? Vamos dizer assim, pra que a tampa tenha resistência pra vibrar aí durante o tempo que for cabível a ela, tá? Então, são réplicas de instrumentos históricos. Eu não falei ainda, né? Mas o Renato Oliveira construiu esse violão baseado num violão Hauser de 1948, que pertence à coleção de violões do Marcelo Cajati. Eu tive a oportunidade de visitar essa coleção por três vezes. Uma delas foi justamente com o Renato, que a gente discutiu todos esses instrumentos, eu toquei nos violões, o Renato fez medidas muito meticulosas a respeito dos violões dessa coleção, e a gente realmente se interessou bastante por esse violão Hauser de 1948. Da mesma maneira como o Wolf Schmidt resolveu testar a mão dele de construtor na planta Torres antiga, o Renato Oliveira quis testar a mão de construtor na planta e nas medidas e na concepção sonora geral do Hauser de 1948. É um violão lindíssimo, né? Se você ver essas duas bolinhas aqui, que no original são em Madre Pérola, né? Ele usou, me parece que ele usou osso, né? Mas a proporção da roseta, a proporção da mão, Então, esse desenho aqui, que é muito característico dos violões Hauser, essa linha reta que vai aqui da base do capotasto até o final da mão do violão, da cabeça do violão, sei lá, é muito característico dos violões Hauser. Então, esse instrumento é uma homenagem, uma expressão que eu acho que é bastante mais adequada do que a gente falar em réplicas, porque não são réplicas, é impossível replicar um instrumento. Ou até é, mas aí você precisa de usar uns procedimentos aí que são muito complexos, até do ponto de vista da tecnologia. Você tem que fazer uma ressonância magnética no instrumento, saber exatamente qual é a espessura em cada ponto e tal. Não é o caso de fazer isso, porque as obras de arte realmente são irrepetíveis. Mas ao mesmo tempo que elas são irrepetíveis, elas podem nos ensinar algo de muito valioso sobre a nossa própria arte. E foi isso que esses dois Luthiers fizeram aqui com esses instrumentos. São homenagens, a homenagem do Renato Oliveira ao Hauser de 1948 e a homenagem do Wolf Schmidt à Leona de 1854. Eu tenho muito orgulho de ter a oportunidade de experimentar esses dois instrumentos durante um tempo, porque eles são a origem da escola moderna de construção de violões. A gente chama Planta Torres Hauser esse esquema geral de sete leques no tampo que proporciona a sustentação adequada e, vamos dizer assim, a condução da ressonância a partir do cavalete para o resto da caixa de ressonância do violão. No site Strings Comercial, nós temos um excelente violonista, um grande violonista, Oscar Ferreira, falando a respeito de construção em várias entrevistas com o Luthiers. O último que fez uma entrevista com ele lá foi justamente o Renato Oliveira. Ele veio para São Paulo para fazer a entrevista com o Oscar e deu uma passada aqui na minha casa, tomou um café e deixou esse instrumento comigo que eu vou ter que devolver para o Flávio Apro em algum momento. se ele insistir bastante nessa devolução, eu posso pensar em devolver esse instrumento para ele. O que eu acho interessante, tem uma outra entrevista nesse canal que é do Antônio Tessarim, em que ele fala sobre esse esquema de sete leques. Ele fala a razão pela qual ele segue essa estrutura básica e porque é uma planta que permite ao Luthiers se expressar muito livremente. Construções mais modernas, os tampos de treliça, que tem uma estrutura de leques um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, e materiais híbridos, tanto madeira quanto kevlar, quanto fibra de carbono, eles tendem a unificar um pouco mais o som e tendem a produzir instrumentos que o Luthier não tem tanta margem para imprimir a sua própria personalidade em relação a esses violões. Esse instrumento é muito diferente deste, por várias razões, mas a principal delas é que foi feito por Luthiers diferentes. Se tanto o Renato quanto o Wolf tivessem feito os violões na construção moderna, provavelmente esses instrumentos seriam um pouco mais parecidos. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho de uma experiência longa e de examinar vários violões diferentes, vários violões de coleções e de violonistas e de Luthiers diferentes. São construções que têm muitas vantagens, acredito, tanto para o violonista quanto para o Luthier. E me agrada bastante essa planta. Então ter esses violões aqui me ajudou a recuperar um pouco da história do som, desse som do violão, desse som moderno do violão, que é o que a gente compreende como sendo o violão moderno. Tanto o Torres quanto o Hauser têm uma participação muito significativa na construção desse projeto. E esses dois violões são um testemunho, são uma homenagem que esses dois Luthiers fizeram, um a Hauser, outro ao Torres. Tá certo? Conheçam o trabalho desses Luthiers, especialmente o Renato Oliveira, que tem produzido bastante violões agora. Enfim, não tomem este vídeo como uma militância excludente de outras formas e de outras possibilidades de construção de violão. Apenas tenho a minha, tenho a minha preferência e estou explicando a razão dessa preferência. No canal, nós temos o prelúdio número 5 do Targa gravado aí, acho que está indo para 5 vezes. Na primeira leva de gravações, eu estava fazendo testes de posicionamento de microfones. Vocês vão poder ver no canal esses vídeos. São três posições diferentes de microfones. Eu fiz até uma enquete para perguntar para os usuários do canal o que eles preferiam. E usei basicamente essa posição preferida pelos usuários do canal para gravar então esses outros dois vídeos, que é o mesmo prelúdio do Targa tocado no violão do Wolf Schmidt, que é homenagem a Leona de Torres e no violão Renato Oliveira, que é homenagem ao Hauser de 1948. Espero que vocês gostem e continuem acompanhando a produção do nosso canal. Um abraço para vocês e até a próxima conversa.